Voo Coreia Airline 007 é abatido por caças soviéticos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Relembrando Histórias. E no vídeo de hoje vamos retroceder até a década de 80 para relembrarmos um atentado soviético sobre o KAL 007, um avião coreano cheio de civis, que acidentalmente ultrapassou os limites aéreos soviéticos e foi abatido por uma esquadra de aviões supersônicos SU-15. Com o afrouxamento da Guerra Fria, podemos citar a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnam, Muro de Berlim, Guerra dos Mísseis Cubanos, Corrida Espacial e dentre outros, os Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pareciam dispostos a discutir as suas divergências. De repente, caças soviéticos abatem um avião coreano cheio de civis. Terá sido um erro humano, provocação ou a conclusão lógica de uma política paranoica? Ancoraj, Alaska, 1º de setembro de 1983 O voo Coreia Airlines 007, um avião de passageiros Boeing 747-230B, decolou do Aeroporto Internacional de Ancoraj, no Alasca, com destino a Seul, na Coreia do Sul. O avião estava cheio de civis, incluindo passageiros sul-coreanos, americanos e de outras nacionalidades. Nesse período, as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética estavam diminuindo gradualmente, marcando o início de um período conhecido como Afrouxamento da Guerra Fria ou Detente. No entanto, as relações entre os dois blocos ainda eram tensas, e havia suspeitas constantes de espionagem e atividades militares. O voo 007 deveria seguir uma rota direta para Seul, que o levava perto do espaço aéreo soviético, mas não entraria nele. No entanto, devido a um erro de programação no sistema de navegação inercial do avião, o voo 007 desviou-se de sua rota planejada e entrou no espaço aéreo soviético. Quando o voo 007 entrou no espaço aéreo soviético, ele foi detectado pelos radares da defesa aérea soviética. Os caças soviéticos foram enviados para interceptar o avião e identificar sua origem. No entanto, as autoridades soviéticas alegaram que o avião estava envolvido em uma missão de espionagem e se recusaram a se comunicar diretamente com a aeronave civil. Em meio à confusão e ao temor de uma possível ameaça, os caças soviéticos abriram fogo contra o voo 007, derrubando-o sobre o mar de Okhotsk, a leste da península de Kanschatka. Todos os 269 passageiros e tripulantes a bordo, incluindo os civis inocentes, perderam a vida no trágico acidente. A derrubada do voo 007 da Coreia Airlines foi amplamente condenada pela comunidade internacional e agravou ainda mais as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. As investigações posteriores revelaram que o avião estava em uma rota de voo civil e não estava envolvido em espionagem. Este incidente trágico serviu como um lembrete sombrio das tensões persistentes entre as superpotências, mesmo durante o período de afrouxamento da Guerra Fria. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O que acharam desta história retroativa à década de 80? Qual a opinião de vocês a respeito desse assunto? Houve precipitação dos pilotos soviéticos ou estavam sob pressão do seu atual governo? Deixem seu like e comentários abaixo. Gratidão por ter assistido. E se gostou se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho